Estacar aqui o professor do Rio de Janeiro, que é secretário, o senhor se lembra da Câmara. Estacar aqui o professor do Jhonny, da África do Azul, também, se você mais presente. E a todos os senhoristas que se fizeram presente, hoje, agradeço pela presença e convido-se a participar da sociedade.